O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo? O que é que a bolsa tem? O que é que a bolsa tem? O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo? O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo? O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo? O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo? O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo? O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo? O que é que a bolsa tem que ser lá embaixo?